Lá no morão esquerdo da porteira, onde encontrei você pra despedir É uma lembrança minha derradeira, é um versinho que eu nem escrevi Você eu sei passar e parrando nele, e a porteira bate pra avisar Você não lembra que sinal é aquele, que nem sequer se lembra de olhar Aqui tão longe eu pego na viola, aqueles versos começo a cantar Uma saudade é dor que não consola, quanto mais dói a gente quer lembrar Você talvez não sabe o que é saudade, uma lembrança você nunca sentiu Pois esquecer às vezes tenho vontade, essa vontade o meu peito feriu No dia em que doer seu coração, é uma saudade que eu tanto senti Você chorando passa no morão e lê os versos que eu nele escrevi